Falar aqui, eu estive descendo a Oitzeiro e o povo me cobrando, me pararam e até me agredi, quiseram me agredir, porque o problema é de lâmpada. E dizer o povo do Oitzeiro e o povo de Conceição do Jacuí, para a minha parte como vereador, eu faço aqui nesta casa. Agora, não tenho escada e não tenho lâmpada. Se eu tivesse a escada e a lâmpada, eu subia no posto ou então paga uma pessoa para votar, mas eu não tenho. Então, eu estou mandando esse recado para essa pessoa, porque se me disser outra coisa, de novo, eu já sei onde eu posso conversar com ela, porque sou variador, preciso do voto de todo mundo. Agora também quero que me respeite como eu respeito todo cidadão. Está aqui, encaminhou o ofício hoje, hoje não, 10 de ontem, falando a respeito que está faltando lâmpada. Lá no Oitzeiro, em frente ao mercado de Miquinha e em frente ao mercado de Danalu. E para cá do colégio tem duas lâmpadas também queimadas. A minha obrigação de vereador, eu estou fazendo. Agora, não tenho escada e não tenho lâmpada. Que é para o povo saber, mais ou menos, que eu tenho certeza que não só para mim essa palavra, eu devo estar falando até para os próprios vereadores que estão aqui dentro, que eles não têm escada e não têm lâmpada. Porque as pessoas, às vezes, querem agredir um vereador pensando que o vereador tem essa culpa. O que sou do lado da prefeita Tânia Oxílio, caminho com ela, agora tem um bucá de secretário preguiçoso aí que está na hora de mandar embora. Porque tem gente fazendo campanha dentro da prefeitura candidato a vereador e esquecendo que a prefeita Tânia. Então, ela tem que cobrar, cobrar mesmo desses camarados. Quem quer ser candidato a vereador, afaste. Bote cá fora para vir disputar a eleição sem o dinheiro público, que eu quero ver, ter coragem de ser candidato. Então, é administrador, é secretário, tudo candidato a vereador. Afasta e manda vir ser candidato cá fora, que eu quero ver se ele tem coragem de enfrentar sem a máquina. Eu quero que trabalhe sem a máquina para vir disputar. Quer saber quem é o exército? Vai para Getúlio Vargas, todos os dias, às 6 horas da manhã, que vê esse negão de tirar o chapéu da Sena aí com o povo. Quem quiser vir comigo, eu só levo as pessoas que me dão a contribuição para botar a gasolina. Quem quiser ir de graça, procure outros. Agora, também, quem não tem, pode me procurar que vai no meu carro também. Isso eu sou desassombrado, todo mundo sabe, aqui em Conceição de Arquivo, porque eu trabalho desse jeito. Agora, aqui, eu vou falar de coisas, primeiro, coisas boas. Mandar um alô para minha filha Vívia, que está aniversariando hoje. Minha filha querida está quarentando hoje, graças a Deus. E uma notícia triste, não é? Dana Maria José, sogra de minha filha, Vânia, que tem um filho chamado Miguel Meugerro. Um abraço, Miguel. Que Deus te dê força. Minha filha Vânia, que Deus te dê força também, minha filha, por esse horário, esse dia que vocês estão passando. Nazaré, que é a filha de Dana Maria José também, que Deus abençoe ela. E meu neto, Robert, que perdeu a avó dele, uma avó querida, que sempre esteve junto com ele. E, para a família toda, eu só tenho a dizer que Deus está no comando de todos. Um bom dia a todos, que Deus abençoe este dia. E dizer ao povo de Bom Sessão do Jacuípe, vereador não tem escada nem lâmpada. Meu muito obrigado.